A educação está em luto. A Escola Técnica Estadual José Nivaldo Pereira expediu uma nota. É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso coordenador, ilustre mestre das letras, Adeilson Carlos da Rocha, professor Adeilson Rocha, alguém pelo qual todos nós nutríamos uma considerável admiração. Na hora do adeus, queremos homenagear um homem que foi um profissional exemplar, mas também um ser humano de qualidades excepcionais. Nossos pensamentos estão com a família que sofreu um golpe muito doloroso. Quanto àqueles que tiveram a oportunidade de conviverem com ele, quer como alunos ou como colegas de profissão, a perda é irreparável. Certamente nos deixou um legado riquíssimo de muitos saberes e aprendizagens ao longo de sua trajetória. Professor Adeilson, lamentavelmente, nos deixou ontem. Desencarnou para a eternidade, deixando o seu legado de um grande homem, de um grande ser humano, de um grande profissional. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, não fui aluno do professor Adeilson, mas eu tive uma pequena passagem lá na Escola Padre Zuzinha, e tive a oportunidade de conviver alguns dias com ele. Era um ser humano excepcional. Então, fechamos o programa de hoje com a triste notícia deste grande professor, que nos deixou que Deus possa receber ele de braços abertos no lugar dos justos. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira e até sexta-feira, com mais uma edição do programa Rota da Notícia. Que Deus dê em dobro tudo aquilo que você me deseja e até lá. Rota da Notícia